Conformados com a perda, os parentes e amigos do sargento Ronaldo Bispo participaram nesta quinta-feira do velório do policial. Ele foi morto no final da tarde de ontem ao reagir a um assalto em uma mercearia no povoado Nova Descoberta, em Itapuranga da Ajuda. O enterro foi realizado às quatro horas da tarde no cemitério de Itapuranga da Ajuda. O corpo do sargento reformado da Polícia Militar de Sergipe, Ronaldo Bispo Santos, de 54 anos, foi velado em casa, no sítio que ele residia com a família há mais de 15 anos, no povoado Nova Descoberta, no município de Itapuranga da Ajuda. Familiares e amigos não conseguiam esconder a indignação. O sentimento era de revolta pela perda tão brutal. Não dá para descrever, é como se não tivesse acontecido isso. Porque ele simplesmente foi só comprar um gás, chegou do plantão dele, foi na mercearia que todo mundo se conhece, daquele jeitinho do interior. Inconformada, ele era uma pessoa muito boa, muito amigo. É inexplicável o que aconteceu, parece até uma mentira, porque ele era muito boa pessoa, não tinha inimigo, as vizinhanças, tudo amigo dele. Policiais militares fizeram questão de participar do velório do colega de farda e prestar solidariedade à família. O sargento deixa viúva e cinco filhos. Mais um caso trágico para a nossa corporação. Nossa corporação realmente está em luto, está enlutada por mais um irmão de farda que se vai de uma forma tão trágica. O sargento Ronaldo Bispo Santos, de 54 anos, foi morto a tiros no final da tarde desta quarta-feira. Ele foi abordado por dois bandidos no momento em que chegava a uma mercearia no povoado Nova Descoberta. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação. Os homens chegam como clientes, mas minutos depois anunciam o assalto. Recolhem o dinheiro do caixa, algumas mercadorias e saem na mercearia. E é justamente neste momento que o sargento chega de carro. Um deles aborda a vítima que reage. Na troca de tiros, foi atingida e não resistiu aos ferimentos. Na fuga, o assaltante chega a cair. Aparentemente, também foi atingido, mas consegue escapar de carro. A polícia civil já está investigando o caso. As primeiras providências foram tomadas de imediato, como entrevista de outras vítimas que estavam no local. A captação e análise das imagens, que vão ajudar bastante na elucidação do crime. Por conta da tragédia, hoje os proprietários da mercearia não abriram as portas. A insegurança tem sido algo que os moradores aqui do povoado Nova Descoberta têm convivido há muito tempo. O índice de assalto aqui é muito alto, segundo os moradores. Aqui nesta mesma mercearia, onde tudo aconteceu, outros assaltos já haviam ocorrido. Inclusive, o proprietário já tinha colocado um aviso logo aqui na porta, que era proibido entrar com o capacete. Já uma forma de inibir a ação dos bandidos. E nem mesmo com as câmeras de segurança, esses assaltos deixavam de ocorrer. Saímos para determinados lugares, às vezes até mesmo indo à mercearia, e sujeito a qualquer momento. Isso é abordado por delinquentes, né? Como aconteceu há dias atrás aqui, o cidadão estava em casa com a sua esposa ainda dormindo, foi abordado e recebeu tiros e foi a óbito. Seu Manuel tem uma mercearia no povoado e conta que já foi assaltado por diversas vezes. O medo passou a ser companhia constante do comerciante. Constantemente está acontecendo esse tipo de assalto aqui. Inclusive, há 15 dias atrás eu fui vítima desse ato aí também. A polícia civil pede a colaboração da comunidade para identificar os assassinos. Eu peço que a população de bem ajude a polícia na elucidação do caso. As imagens serão passadas para a imprensa, serão divulgadas. Peço que utilizem o 181 para fazer a denúncia. É, um suspeito de envolvimento no crime foi ouvido pela equipe do COP. O homem, que não teve o nome revelado pela polícia, foi localizado em situação suspeita durante as diligências realizadas hoje pela manhã no povoado Aguada, em Carmópolis. Segundo a SSP, não há comprovação sobre a participação dele no crime.